Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarini e no vídeo hoje se confere mais uma incrível aventura e dessa vez eu trago pra vocês Cluster Truck, o jogo do parkour dos caminhões, cara é uma loucura esse jogo, tá muito bem avaliado na Steam por acaso e vamos conferir ele aqui, cara vamos pra campanha, primeiro nível e se você tá gostando do vídeo, quer que vire uma série no canal, deixa o teu like e nos comentários escreva o que você achou também, beleza? vamos que vamos pra primeira parte o jogo tem que pular, cara, eu joguei primeiro nível e é muito fácil, meu nível é muito fácil o segundo nível, que é o que é, né? não sei como é que é o segundo nível, mas deve ser mais difícil que isso aqui é tipo um tutorial, tem que pular e passar, pronto dificuldade, zero vamos em frente, próximo nível level 1 de 2 vamos lá, já começa a ficar um negócio muito louco aqui os caminhões começam a pular bateu no outro começa a sair da fileira ai, só falei que tava fácil pra poder dificultar aqui e você tem que fazer um parkour muito louco tem que saber o timing certo de pular no caminhão tá ligado? eu vou ficar nesse caminhão aqui ainda calma aí vou ficar nesse caminhão até chegar à vitória é uma maneira de ganhar por que não? ótimo, chegamos lá tem o speed bonus, ok level 1 de 3 seguindo ai meu deus, que que é isso, que é isso, que é isso, que é isso, cara que é isso, cara? tem umas varas muito aleatórias acontecendo vamos lá ó, vai quebrar tudo aqui agora, hein já pula pula nesse aqui, show a pedra tá ali na frente vamos lá vai de boa caminhão vai de boa caminhão vai de boa caminhão vai de boa caminhão tá caindo consegui pular, cara que loucura vai, de novo próximo nível vamos lá vamos pegar esse caminhão aqui é de questão de sorte, cara escolher um caminhão de boa esse aqui, será que vai ser o melhor caminhão? vamos pulando aos pouquinhos porque eu não sei o que vai acontecer ah, essa fase é muito fácil acabou que isso, cara? vamos lá pulou pulou cantou uau esse aqui quase vai ter uma pedra ah, tá muito fácil essa parte aqui agora, hein qual é a dificuldade nisso, meus camaradas? é questão de velocidade não nossa, eu consegui, consegui nossa, esse aqui ia morrer uh maravilha vambora eu quero dificuldade um de seis ok não, mentira não fale isso que você quer dificuldade, cara não atrai dificuldade para você ai, meu deus, não consegui nossa, cara nossa, cara calma, calma, calma calma, calma, calma ah passei yeah não sei como mas passei vai vamos, meu camarada vamos junto aqui vamos junto aqui e vai para a pedra pedra, pedra não sei falar pedra pedra uau uou, 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 uou não dá, cara não dá essa parte aqui é difícil pulou 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 uou, meu deus uou uou, uou, uou uou, 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 uou uou, uou eu estou na pedra eu estou na pedra ah, quase calma, gente é uma questão de de cagada vamos para cá vamos para cá é aleatória os movimentos são aleatórios ah, consegui yes yes próxima fase vamos lá pulando pulando no meio uou calma, mantém vamos para isso aqui e que confusão, cara que confusão que confusão, meu irmão tem que ir para a direita, cara o negócio é ir para a direita aqui vocês estão o jogo tem um comando bem legal, cara ele não é tão difícil assim de controlar tem um shift que dá um split muito louco e você tem um especial que é no mouse 1 e 2 que eu não peguei ainda acho que tem que desbloquear nos próximos livros eu acabei perdendo, cara vou falar que é fácil eu acabei perdendo vamos lá, pula aqui mantém vamos ver o que vai acontecer opa não, 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 não cara, é uma questão de muita habilidade agora muita precisão muita calma mantém pulo nesse caminhão aqui é esse aqui é esse que vai ai, bateu droga é contramão, cara ok, é difícil mas eu vou conseguir acho que eu consegui consegui achar o caminhão mais decente vamos caminhão vai que é tua, meu irmão vai que é tua eu me joguei ganhei uau, próxima fase olha, isso aqui tem uma ponte ponte Rio Niterói vamos lá pra quem do Rio tá ligado do que eu tô falando uau, o trânsito é mesmo loucura é mesmo loucura ah vamos lá, cara você já é um cara habilidoso você já passou por muitas fases nesse jogo não tantas assim mas é o suficiente nossa, que confusão cara, isso passamos, passamos escolhemos bem escolhemos o melhor caminhão e esse aqui esse aqui, meu Deus ai meu Deus ai meu Deus ele pariu ele pariu que nem assim ele pariu ele parou sei lá ele voou vai, mantém acho que eu esqueci como falar português vai agora eu pulo pra esse aqui esse aqui vai esse aqui vai decente esse aqui vai decente não vai decente não vai não não vai não não vai não aqui, aqui, aqui não caraca vamos lá mantém 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 vamos pegar o melhor caminhão opa 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 aqui isso mantém esse aqui agora vamos nesse aqui que esse aqui tá de boa esse aqui vai passar que eu tô ligado vai passar por cima de todos ah, garoto ah escolhi bem e tem que pular cara vai yes que delícia de jogo cara quando você passa vamos ih, rapaz agora é um negócio que foi complicado calma aí calma aí uou, 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 uou uou, uou, eu tô vivo quase por pouco mantém mantém vou ter que ser rápido aqui não tem que ser mais rápido do que essas piroquinhas aqui grande ai, caramba ok calma com o seu nariz ok uou mantém esse caminhão aqui uou uou oh meu deus oh meu deus passei não por muito pouco vai, de novo mantém tem que escolher o melhor caminhão quando chega na treta ali na frente ó, agora blow blow uou, 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 uou uou, uou, uou uou, uou, uou ele passou batendo arregaçou ali agora tipo tem outro aqui me jogou quase cara que me arremessa tô sentindo que agora vai essa fase é mais complicada de todos por causa desses pirulitos maravilhosos aqui que derrubam a gente e deixam a gente sem caminhão agora vai agora vai vai uou 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 foi, 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 foi diz que foi diz que foi 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 sim cara foi sim meu irmão ah garoto passando no nível 10 aí sim camarada assim que se faz assim que se é um parcozeiro de caminhão não é mesmo haha galera zeramos a parte 1 do deserto agora tem o mundo 2 que é a floresta se você tá gostando da aventura do parcozeiro do caminhão cara deixa o teu joinha se inscreva no canal pra acompanhar nossos vídeos live diariamente e não esqueça de comentar o que que você achou aqui beleza galera nos vemos no próximo vídeo muito obrigado e um forte abraço eita cacete susto oi ah meu irmão beleza tá bom rapaz eu sou agente da FBI não mexe comigo não oi o que que você jogou aqui uma conta paga aí minha irmã paga aí que eu não tô afim de pagar nada não onde você vai onde você vai ei deixou a conta pra mim tá de sacanagem né brincadeira velho deixa oi mas